É importante isso aqui, até porque eu acredito muito nesse ministério, estamos investindo muito nesse ministério, nessas jovens que aqui estão, nessas professoras, que eu tenho visto assim um empenho, uma dedicação, um trabalho com tanta excelência na parte deles, o quanto eles têm se dedicado, o quanto eles têm se superado, o quanto eles têm trabalhado para ver esse ministério aqui, isso aqui é um ministério, isso aqui não é uma coisa que foi colocada ali na igreja, não, isso aqui é um ministério, e eu acredito muito, muito nesse ministério, e sei que ele vai prosperar, vai crescer e vai formar uma igreja de futuro, uma igreja promissora mesmo, uma igreja próspera, quando se fala em prosperidade é ser abençoado em todas as áreas da nossa vida, e nós temos colocado no nosso coração, isso aqui para nós, como sempre falam na igreja, isso aqui não é gasto, isso aqui é um investimento, nós estamos investindo mesmo na vida de vocês, eu tenho certeza que vocês estão aí sentadinhos, quietinhos, mas estão absorvendo e recebendo que a mente de vocês é muito pura e muito santa, né, então eu creio muito nesse ministério, e essas moças aqui, que estão, né, essas jovens que estão aqui, esses meninos, como esse menino aqui com o Guilherme, que fala que tem idade para ser meu filho, né, o quanto eles se dedicam, o quanto eles têm trabalhado com isso aqui, eu quero que vocês sejam muito abençoados em nome de Jesus, e eu quero que vocês filhos, filhas, que vocês, é, vejam isso com o amor da igreja na vida de vocês, o amor da igreja além da ajuda de vocês, vocês têm o mesmo, é, a essência, o Espírito, do Leão de Judá, que é o Senhor Jesus Cristo, vocês recebam na mente de vocês, no caráter de vocês, este amor de Jesus Cristo pela vida de vocês, né, então, depois a palavra do Senhor, ela diz assim, eu quero interar essa palavra sobre vocês, está no Salmo de número 27, e diz assim, como flechas na mão do valente, como flechas na mão do valente, assim, assim são os filhos da mocidade, como flechas na mão do valente, imagina, pensa que uma flecha, e um valente, um guerreiro, com essa flecha nas suas mãos, ele tem o arco, vocês são essas flechas, o valente, ele pega o arco, ele estica o arco, e lança a flecha, assim, a Bíblia diz que são os filhos, né, e nós, somos os valentes na vida de vocês, somos nós que vamos lançar vocês, lançar para serem vencedores, para serem conquistadores, para serem aquilo que a geração, essa geração, tem falhado em ser, então esta é a nossa visão na vida de vocês, querer lançar vocês longe, né, e vocês, e vocês só vão longe, se nós valentes, se nós valentes, lançarmos vocês, amém, então nós vamos orar para vocês agora, fica de perto, vamos orar, essa é a palavra, nesse dia 12 de outubro na vida de vocês, amém, eu quero que Deus, Ele tome esse momento com que nós aqui, esses valentes que estão, mais o papai e a mamãe de vocês, tem essa visão de serem valentes, e lançarem essas flechinhas aqui, ó, para bem longe, quando eu digo lançar longe, é para serem conquistadores e vencedores, tá bem, vamos orar, Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos que esse dia, esse momento, Senhor, seja marcado no mundo espiritual, não estamos fazendo isso aqui, Senhor, de uma maneira aleatória, estamos fazendo isso aqui com um propósito, com uma visão, porque todos esses professores, pastores, trabalharam, para que esse momento fosse realizado, para que esse momento, Senhor Deus, venha a existir, então, Senhor, nós levantamos aqui o altar, o altar de uma nova geração, que está se levantando na igreja apostólica Leão de Judá, vai, olha para essas crianças que aqui estão, como flechas na mão do valente, como flechas proféticas, como flechas apostólicas, como flechas, Senhor Deus, que elas vão atingir o alto, meu Deus, flechas que o dia nós, o dia fomos, mas talvez essa geração errou, mas agora não, o Senhor tem levantado valentes, professores, tem levantado pastores, apóstolos, profetas, que tem ensinado, Senhor Deus, a essas crianças o caminho que deve andar, pois a Tua palavra diz, ensina a criança o caminho que deve andar, e depois que veste, ela não errará o caminho, Senhor, é isso que nós queremos, e queremos que nesse dia 12 de outubro, Senhor, o Teu nome seja glorificado na vida dessas crianças, vai, nós oramos, nós pedimos que a Tua mão esteja sobre eles, coloque, Senhor, a essência do Leão de Judá sobre eles, faz dessas crianças que aqui estão, Senhor, aqueles nobres que o Senhor diz na Tua palavra, que eles serão os poderosos dessa terra, vai, nós oramos, em nome de Jesus, que o Teu amor, que a Tua graça, que o laço de amor do Senhor esteja sobre cada criança, pois nós oramos aqui nesse dia 12, para quebrar, Senhor, toda maldição, toda rejeição, todo sítio, mesmo com o Pai de tristeza, com a criança, nós não aceitamos, traumas, Senhor, que vem desde o tempo interino, traumas que vem, Senhor Deus, desde o tempo em que começou a gestação dessa criança, nós queremos, Pai, que essas crianças sejam sabias, que elas sejam, Senhor Deus, abençoadas pelo Teu poder, nós queremos que essas crianças, Senhor Deus, elas cresçam, Senhor Deus, no caráter, cresçam na alma, cresçam no espírito, cresçam corpo, nós oramos, lhe pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, cobre com o Teu sangue poderoso, Pai, faz com que essas crianças venham ser um orgulho da família, orgulho da sociedade, uma sociedade marcada, Senhor Deus, por essas crianças, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, e abençoamos, amém, oramos também pelos professores, pela Isabela, pelo Guineve, pela Vanessa, pela Tamar, pela Júlia, pela Vitória, oramos pela Isa, oramos, Pai, pela Viviane, pela Cristina, pela Cristine, oramos, meu Deus, por todos os professores, pela Mariana que chegou agora, oramos pela Cheira, sim, Pai, cobre com o Teu poder, com a Tua unção, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, e amém, aplaude Jesus, Deus abençoe